Salve galera do canal! Aqui é o canal Isaac mais dois, a gente tá com mais um vídeo de desafios A gente selecionou os desafios mais raros que vocês enviaram, então se liga aí E não esquece de deixar o like, se inscrever e comenta mais desafio lá pra gente fazer os desafios É, comenta mais desafio aí, hein? E o primeiro desafio é John John comentou Beba um copo de vinagre Se liga aí Então não, é isso Que nóis, o que? Não, eu vou tomar um Vou tomar um bagulho de vinagre, mano Eu já tomei isso daí com o Guaraná, feio Toma isso daí com o Guaraná pra você ver, ó Acho que é pior Nossa, feio Você vomita na hora É horrível, né? Mas fazer o que? Desafio, desafio É, eu não vou tomar essa coisa Mano, ainda bem que não sou eu Nossa, olha o cheiro ruim, parça Nossa Vai, vai É até a metade, parça Já tá ânsia, vai lá fora que você vai vomitar Tá bom, você quer morrer? Não, tá bom, feio, você não vai aguentar nem metade disso Só vai de cor pra cheiro Parece cerveja Nossa, vai tomar lá fora Vai tomar lá fora Vai tomar lá fora, parça Tem que sentir que eu vou vomitar Nossa, que cheiro horrível Olha o churrascão Olha o churrascão lá Nossa, olha aí Eu ando e dá pra sentir o cheiro Olha isso, feio Feio, você tá contra o sol, parça Ah, só que é de macia é gostoso? Vai, fica daí Os caras nem tomou ainda Nem tomou Olha o cheiro, feio Bebe logo Não tem como, parça Não tem como, feio Deixa só o cheiro Não, só o cheiro Nossa, parece pinga Junto com o xixi Parece pinga com xixi 1, 2, 3 Nossa, que nojo Que nojo Nossa Como, eu ia falar Caralho, isso é zica mesmo Como que você tomou isso daí tudo? Calma, caralho Calma, olha pra aqui Olha pra aqui Nossa, que nojo, hein Que nojo, hein Nojento isso Crenta Olha lá, olha lá O bichão tomou tanto Que saiu até pelo nariz, caralho Isso é hard core mesmo, hein O vinagre saiu até pelo nariz Fala aí, Isaac Que é hard core, hein Tem vinagre no meu nariz, patro Dá um joia, caralho Ixi Pega a mangueira lá Vai logo, fi E o outro desafio Foi o Eduardo Nunes Que comentou Desafio vocês três A tomarem ovo croco Salve, galera do canal Isso aqui é o desafio do ovo E nós três Vamos ter que beber o ovo Vai Quem vai abrir Com carne Nossa Nossa, eu vou ir para a Vai ver a casquinha toda Cuidado, cê é louco Cê vai beber com casquinha Se tiver Eu não vou beber nada Se tiver casquinha É só a parte branca Que parte branca? Tudo, tudo, tudo É o ovo inteiro Nossa Esses inscritos fazem sacanagem Que nojo, parque Nossa, esse copão, fi Como que eu vou beber isso? Nossa, ele ó Nossa, filho Nossa, que nojo, fi Nossa, ele, que nojento Tem um negócio branco no meu ovo Não, é do ovo É do ovo Vai, vamos tomar logo Vamos tomar logo Mais três juntos Se eu for me tá, já vou me tá ali Já vou te ver Ó o palco ali Vai Um, dois, três e... Eu não consigo O bagulho travou, fi Gente, já foram O meu travou aqui na bela Peraí Agora eu vou Se eu não conseguir o ovo Comitar Muito bacana Não, já Calma a orelha Tem que tomar Não vai cuspir o ovo não Tem que tomar Não vai cuspir o ovo O meu pai faz toda a rir lá Oh, meu pai faz toda a rir lá Ah, o meu pai faz com isso Nossa, que nojo, pai Nossa, que nojo, pai Nossa, que nojo, tá aqui Ele diz que ia voltar Ah, é nojo, parece ri dele Ah, filho, vai escutar Que ele não voltava, que fuço Engoliu um pintinho, moro Nossa, eu quero lá Nossa, primeira vez Que eu consegui ver isso, hein A última vez eu cuspir o ovo Não, eu cuspir um ovo Só que eu... Eu amorei degustar É isso É isso aí Luiz09 comentou Desafio, vocês encheram um galão de 5 litros no Burger King Nossa, esse desafio foi pesado, tio Nossa, eu falei que já tô aqui Então já que tô passando essa vergonha Eu vou aproveitar e ficar sem vergonha Nossa senhora, essa é o Rio Gleice Se você gostou desse desafio Comenta mais aí, deixa o like E compartilha com os amigos Salve galera Fala aí Isaac, a gente tá indo gravar o desafio Gravar o desafio do Burger King Que vai encher esse galão de coque Se liga aí A gente já tá aqui no shopping Aqui E a gente vai lá Quando a gente chegar no Burger King a gente grava pra vocês Salve gente, a gente tá aqui no shopping Olha quem a gente encontra O Batman, mano Manda um salve pro canal Isaac Mais Dois e Batman Tranquilo pessoal Tô de bora, olha Tô de olho pra vocês, hein Valeu, hein Alô Alô E aí E aí E aí E aí E aí Fica ali, fica ali, fica ali. Tá gravando áudio? Quê? Tá gravando áudio? Tô. Sua senhora, hein? Esse cara não vem... Não... Todo mundo tá olhando. Todo mundo tá olhando, mas o cara não tá vendo. Nós enche tudo ou não? Nossa senhora, já tá enchendo o galão? Ah, não. Tá nem um pouco. Nossa, que vergonha, feio. Quê? Os caras vão fazer nós pagar tudo. Coitado, nós já pagamos e já cai. Se quiser, nós devolve aqui dentro. Parou disso aí, cara. Vai, coloca um gelinho aí pra nós. O que é isso aí? Ih, carai, quebrei. Vai, seu burro. Quebrei. Sem querer, feio. Ai, eu não vou arrumar, não. Ninguém vai me falar nada. Ninguém vai me falar nada. Se foda, eu vou passar aqui com o galão cheio também. Passa na frente dele com o galão cheio. Vai, enche mais, não. Enche mais, não. Enche mais. Tem alguém vira falar? Tem alguém vira? Se for, não é. Olha que brananapana inteiro. Tem alguém vira falar nada. Não, os caras só estão dando risada, só. O cara que tá atendendo. Nossa senhora, esse cara é muito lerdo, velho. Feio, tá tão pesado aqui que nem eu vou aguentar mais segurar isso aqui. Chama o Léo pra ajudar. Chama o Léo. Chama o Léo. Léo, ajuda aqui, Léo. Ajuda aqui. Vem cá. Vem cá. Tá com medo? Segura o galão aqui. Segura o galão aqui que... Nossa. Eu tô com sono hoje. Segura o... Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo. Vai logo. Tá com medo? Sai, sai, sai. Você não tá achando nada. Sai, Léo. Sai da frente. Vamos passar, se for. Vamos passar na frente dos caras. Agora você passa com o copo cheio e colocando o Guaraná. Vamos. Calma o Léo. Agora vai lá nesse aqui. A moça... A moça vai vir falar bosta, a moça. A moça vai vir falar bosta. Vai, tá bom. Coloca aqui, Rama. Coloca. Tá bom. Deixa eu pegar, vou chamar o segurança. Regulamento é só pra consumo no copo. Que? Regulamento é só no consumo no copo. Mas aqui não tá escrito isso. Tá o regulamento ali. Eu consumo no copo, pra usar o copo. Putz, eu não ligo. Eu não sabia. É, mas é muito forte. E agora? Que que nós faz? Nós deixa o copo aqui e vai embora? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Mas você vai jogar fora? É. Que desperdício, mulher. Que desperdício, mulher. Pois é, olha isso. Não, mas a gente vai beber. Nossa, desperdício não. Mas é melhor eu beber do que jogar fora, né? Acabei de comprar. Acabei de comprar. Não, não é individual. Só vocês então. Então eu vou beber então. Pode virar isso. Nossa senhora, amor. Nossa. Era mais fácil beber tudo mesmo, né? É, então. Vamos virar tudo aqui então. Vocês tem que ter centenas das coisas, gente. Pode fazer. Pode fazer. Não, deixa eu beber um pouco. Nossa, não sabia se eu sou desse. É melhor ter comprado lá na Americanas. Não, nós vai comprar na Americanas. Não dá para virar mais que isso não, moço. Vou ver. Aqui, ó. Já virei tudo já. Não, mas tá bom então. Desculpa aí. Desculpa aí. Nós não sabia. Fala igual assim. E, Iglesias, o que você tem para falar? Tenho nada para falar. O que ela falou para você? Ela falou que não pode. Eu falei, eu vou beber um pouquinho. Eu falei, nossa, desperdício isso aqui. Eu que tinha que beber, mulher. Ela falou por quê? Ela falou assim. Que tá no regulamento. Tá no regulamento. Desculpa aí, meu. Eu saí em lista aí. A mulher mandou jogar tudo fora. Eu falei, mas é melhor beber que jogar fora. Pra mim, você bebeu. Você gravou o áudio? Você gravou o áudio? Não, não, não. Vamos ficar bebendo aqui, filho. Vamos até dar a hora de ir embora, parceiro. Até dar uns 30 minutos. Só para apertar o barco amanhã. Que ela... Então, galera, todo mundo tá ligado que a gente bateu mil inscritos essa semana. Em menos de um mês, a gente bateu mil inscritos. Então, a gente queria agradecer a todos os amigos nossos, vocês aí que ajudaram nós. E a gente fez uma festa, mano. E valeu por todo mundo aí que ajudou de verdade. Divulgou. Não teve vergonha de comentar nos bagulhos. Gente que quer fazer vídeo com nós também. Nossa, mano. Valeu por todo mundo aí que ajudou o canal. É, então. Valeu por todo mundo aí que ajudou nós. A gente tá se empenhando bastante pra trazer um vídeo da hora pra vocês. Então, continuam se inscrevendo, comentando. Enfim. E quem sabe, se o canal for mais pra frente, a gente não faz uma festa de 100 mil. É. Quem sabe você não pode estar na festa de 10 mil. Aí nós faz uma daquelas de novo. Se liga aí na festa, então confira a festa aí. Se derganha um trechinho, a gente vai colocar um trechinho da festa aí pra vocês. Demorou? Falou, hein. Música 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 Música